Duplo Expresso Agora, fora isso, Carlos Krebs, a gente discutiu bastante a questão da resistência do presidente Lula e de honrar o sacrifício que ele tem feito lá há mais de 150 dias preso. O pessoal do Plano B e a direita tentaram vender na semana passada que tinha acabado, porque tinha tido a decisão do ministro Fachin, recusando um recurso, tinha tido a decisão do Celso de Mello recusando outro recurso. Era mentira, esse não era o último recurso. Hoje, sai a notícia, Carlos Krebs, lá no Ismael Moraes, a gente mostrou durante o programa, de que a Rosa Weber deu seguimento ao pedido do recurso lá no TSE e agora sim, o trâmite correto, ela encaminhou para o STF. Agora o STF vai poder se pronunciar. Só que tem uma pegadinha, Carlos Krebs. Você, ao longo do programa, foi verificar lá no UOL e eles já estão dizendo que na decisão em que ela mandou para o TSE os autos, para o STF, perdão, os autos, ela mesma disse o seguinte, não, não, eu estou mandando o recurso, mas atenção, vocês têm que respeitar o que o TSE disse e substituir amanhã o candidato, senão vai ter chapa e coisa e tal. Mais uma vez, o voodoo judicial, aquele que só pega se a vítima acreditar. Quem mais tem interesse na participação do PT na eleição e não vai caçar chapa por causa disso, é a justiça eleitoral. Eles precisam da participação do PT para perder e legitimar o golpe. Então, está na hora de intencional, o presidente está disposto a manter a candidatura, vai o pessoal lá buzinar no ouvido dele para desistir, um atrás do outro, vai o Haddad, depois vai o Vadidamu, depois vai a Dilma, mas ele está resistindo bravamente. Vamos honrar a resistência desse homem de 72 anos que está preso injustamente. Carlos Credo, a gente viu esse carnaval nos últimos dias, primeiro com o museu, depois com a questão do Bolsonaro, daquele atentado fake em Juiz de Fora, que visava justamente a impedir que você falasse do Lula e da resistência dele. Então, se juntou tanto o pessoal da direita, no cartel midiático, a Globo, como o pessoal dos blogs de esquerda que já embarcaram na operação de descarte do Lula e já estão, em sua maioria, no plano B, salvo honrosas exceções. Então, esse pessoal se juntou para dizer o seguinte, vamos só falar de Bolsonaro para todo mundo esquecer que o Lula está resistindo, quando eles se derem conta, o plano B já tomou conta do PT. Não podemos cair nesse erro. Mas aí, fora isso, para ajudar você nesse debate, mostrar que foi uma farsa e que tentaram enganar você para que você não falasse do Lula, eu sugiro que você vá ao duploexpresso.com e veja um artigo que nós publicamos ontem sobre essa questão do Bolsonaro, que a gente trata justamente, a gente faz a meta-análise, a gente não quer discutir o Bolsonaro, a gente quer mostrar a pinça que se formou entre a Rede Globo de um lado e a blogosfera de outro, justamente para abafar a discussão sobre o presidente Lula. A gente traz ali elementos muito fortes, indícios muito fortes, mais ainda reforçando a ideia de que foi uma farsa tudo aquilo e mostrando como o pessoal se engajou, tanto do lado da blogosfera como da Globo, para enterrar e tirar da pauta o assunto Lula e sua resistência, para que pegassem a gente, mais uma vez, de surpresa, Carlos Kregs. Não vamos fazer isso. Exatamente, Romulus, já lembrando que essa pinça já tinha começado na semana anterior com a ocultação de Lula nos dados, no relatório e na divulgação dos dados da pesquisa do Ibope, certo? Exatamente, Carlos Kregs. E lembrando o seguinte, esse tipo de discussão você só vai encontrar no duploexpresso.com. Então, vá lá ao Duplo Expresso, veja os artigos e acione as notificações para que você receba um aviso cada vez que tiver um conteúdo novo. O Duplo Expresso volta amanhã, às seis da manhã, mas lembrando, hoje é um dia decisivo, o pessoal vai com a faca no pescoço do Lula. Tanto o judiciário, que está vendo a Rosa Weber, como o pessoal do Plano B. A gente comentou muito em entrevista que o Haddad deu na Globo News na semana passada do programa, recomendo que vocês vejam essa parte, em que ele coloca uma faquinha, um estilete também no pescoço do Lula e fala, se não me nomear amanhã na terça-feira, eu não vou ser mais vice de coisa nenhuma, vou abandonar o barco. Esse é a pessoa leal ao presidente Lula, colocando junto com a Rosa Weber a faca no pescoço do Lula? De maneira nenhuma, leal ao Lula, sabe quem é, Carlos Kregs? O povo brasileiro, que dele não desistiu e não desistirá. A questão aqui, muitas vezes, algumas pessoas ficam zangadas com a gente, porque nós não somos assessoria de imprensa, de partidos ou de candidatos. A gente está aqui por uma causa muito específica, que é o Brasil, a sua soberania, e os brasileiros, a população, a soberania popular, sobretudo os desfavorecidos, aqueles que sempre são preteridos nas decisões políticas historicamente, nesses mais de 500 anos de Brasil. Então, a gente está aqui por essa opção e contamos, gozamos dessa liberdade que nos outorga o simples fato de vivermos, eu na Suíça, ou em Tocalazãs, na Suécia, e ela tem esse postulado relevante para a gente ter aqui opiniões que você não vai escutar sequer na blogosfera dita progressista. Agora, depois desse episódio que a gente discutiu do Bolsonaro, da interdição ao questionamento e deles entrarem na pinça, junto com a blogosfera para impedir você de estar falando sobre o presidente Lula, eu acho que a gente pode quase enterrar esse termo blogosfera progressista, porque, de fato, eles mostraram que estão trabalhando pela normalização do golpe. Descartar o Lula é normalizar o golpe, Carlos Krebs. Normalizar a situação do Lula é normalizar o golpe. Então, de fato, no Brasil não tem mais liberdade de imprensa, e esse espaço aqui tem sido importante por isso, por permitir essa divergência. Você viu o Paulo... É muito interessante, Carlos, você sabe que quando a gente tem aqui a primeira vez que veio participar a Maria Lúcia Fatorelli, ela chegou e falou assim, olha, eu posso falar que o Fernando Pimentel é quem está fazendo o lobby para aprovar a securitização lá no Senado? O que é a securitização? Um projeto terrível. Só para você ter uma ideia, o autor é o Serra e o relator é o Jucá. Isso já diz tudo, né? O que é a securitização. Mas é o seguinte... Aí tá val esse, hein? Uma val forte. Pois é. Aí você veja essa situação, Carlos Krebs. A securitização é o quê? É um nome difícil, né? Securitização. Isso vem do inglês, é uma tradução... É um anglicismo terrível, porque em inglês, valores, títulos imobiliários, ação, debêntures, se chama security. Securitização é você pegar um crédito e transformar num papel que você pode vender no mercado. E ao invés da gente pegar... Então, nos Estados Unidos, eles vão falar securitization, né? A securitização faz sentido. Agora, a gente devia ter um nome brasileiro pra isso, titularização, entendeu? Alguma coisa assim, mas enfim. Pegou essa coisa de securitização. A securitização... Mas pegou porque eles... A ideia que passa pra mim, que tô no Brasil, é que é algo relacionado à segurança. Sabe... Você sabe quando eu comecei a trabalhar em direito empresarial, direito societário, a primeira vez que eu vi securitização, eu falei... É uma... Asegurar, né? Securitização, tem nada a ver. Nem no direito. Porque você vai lá, securitização tem a ver com dar garantias, então, um penhor, garantias reais, não, tem nada a ver. Securitização é você transformar um crédito que você tem em valores imobiliários. Então, vamos supor que eu tenho um crédito. Eu faço um fracionamento, assim, de parcelas e falo, ó, e vendo no mercado, na bolsa e tal, não sei o que. Isso, em geral, se faz, assim. Tem empresas que têm créditos a receber, fazem isso. Mas, qual é essa história da securitização? É a securitização dos créditos, do Estado, dos impostos que a população, as empresas pagam. Então, hoje em dia, a gente já sabe que mais da metade do orçamento da União é comprometido com despesas financeiras, pagando para aquelas famílias lá, acho que são 10 mil famílias, né, que ganham, os juros extorsivos, que são, é o maior projeto de longo prazo, de transferência de renda, de concentração do mundo, é, os últimos 30 anos, o pagamento de juros no Brasil. Não há dúvida que foi extraído da sociedade brasileira, do capital produtivo e do trabalho para pagar em juros desde o plano real não tem paralelo no mundo. Então, foi aquela coisa, a gente deveria, o Estado, né, corrigir o mercado no seu excesso e diminuir a concentração de renda, ao contrário, no Brasil, o Estado trabalhou para concentrar cada vez mais a renda através desses juros que tiram a riqueza da população através de impostos e entregam para a parcela mais rica na forma de juros. Isso é o que a gente tem vivido e essa situação, Carlos, o que aconteceu agora? Pelo menos era assim, o Estado era o intermediário, tinha o imposto cobrado, o pessoal pagava, o Estado pegava e aí, pelo menos, pelo menos, Carlos Krebs, tinha que passar no Congresso a votação do orçamento e aí tinha que ter negociação lá. Então, por exemplo, vai ver que foi por isso só, Carlos, que até agora eles só ficaram com mais da metade, poderia ser que já estivessem com 80% do orçamento, quem sabe, se não passasse lá. O que eles estão fazendo agora, Carlos Krebs? Estão se preocupando. transformando em consignado, não é isso, Romulo? Exatamente. Então, agora, sequer o Estado é intermediário, essa securitização é o quê? O Estado tem créditos a receber das empresas, dos contribuintes individuais, ele vai, na verdade, constituir um fundo, botar cotinhas desse fundo e ver, ele não, já tem até uma empresa que eles criam para isso, já foi feito, você é meu amigo das Minas Gerais, Belo Horizonte, o Márcio Lacerda fez isso, começou lá, esse modelo, Maria Lúcia Fatorelli vem lutando contra isso, desde essa época lá em Belo Horizonte, teve uma CPI na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte que descobriu coisas estarecedoras sobre essa empresa, sobre como era feita a questão para atender, atuar contra o interesse do Estado, em favor da finança, porque vem bancos, como nesse caso o BTG Pactual, foi o que atuou lá em Minas Gerais, e também parece que o próprio Fernando Pimentel quando chegou ao poder em Minas fez a mesma coisa no âmbito estadual. esse banco vem, ele compra, fala assim, você tem direito a receber imposto? Não, eu vou comprar isso com uma taxa de desconto enorme, vou te antecipar, vou te dar esse valor agora que só é receber daqui a um mês, dois meses, mas a taxa, aí é que mora o perigo, porque ele fala assim, olha, eu te dou o dinheiro antecipado, mas eu vou dar só a metade, vou dar só a metade, e imagina, a pessoa perde nessa taxa de desconto, não, você vai receber daqui a um mês, eu te dou agora, mas te dou menos, e aí nessa taxa de desconto mora o perigo, também mora o perigo na corrupção, que já foi identificada lá em Belo Horizonte, na empresa que é construída pelo Estado para fazer essa venda, então assim, é um conflito de interesse gravíssimo, porque esse pessoal é o pessoal que financia a campanha, então, só que agora o dinheiro, depois que ele faz isso, que ele deu o dinheiro para o Estado antecipado com um desconto enorme, ele recebe direto dos contribuintes, então, sequer a receita do Estado vai passar pelos cofres públicos, ela vai direto para o sistema financeiro, para evitar os intermediários, evitar debate de orçamento em congresso, Carlos Kremes, aí o que a Maria Lúcia Fatorelli quando veio aqui falou para a gente? Ela disse assim, ah não, mas eu posso dizer que quem está lá no Senado pressionando os senadores para aprovar, claro, Maria Lúcia Fatorelli, não, se você quiser, você começa falando isso, não tem, lá não, pode falar mesmo, pessoas com surpresas, assim, tinha gente que vinha para a gente falar assim, o que é para eu falar? Não, você fala o que você quiser, e aí o Paulão também já participou aqui e falou isso também, não, porque eu tenho dificuldade, não tinha espaço nem na blogosfera para dizer, fazer as críticas que eu estou fazendo aqui à política com relação a Petrobras e o petróleo que foi feito durante os governos do PT, principalmente na Dilma, que ele tem severas crises, mas também no governo Lula, ele critica, aqui não tem tabu, a gente não tem endeusamento pelo presidente Lula, a gente admira a sobra política, entende ele como o maior ativo político do Brasil e a nossa melhor arma para derrotar o golpe, por isso que a gente está falando, mas evidente que nós temos críticas a situações, nomeadamente Carlos Krebs, a história de ter instituído e ter cedido a ideia do petismo jurídico e dito que ia botar o mais votado pelo Ministério Público Federal, que não representa sequer todos os ministérios públicos, entendeu, poderia ter o do trabalho, o militar junto e tal para pegar e dar uma diluída, não, é a associação dos procuradores da República, ou seja, só o MPF e o pessoal lá do petismo jurídico convenceu ele, os tui e o ius, convenceram ele, não, bota aí o mais votado e tal, ficou com essa praga maldita que a gente está vendo, cujos resultados nós estamos vendo, teve a agenda legislativa da Encla, então, um grande erro do presidente Lula, Carlos Krebs foi, tem, mas ele, eu, eu dou um desconto para ele, porque ele não tinha como saber, como que ele ia saber que ele ia botar no Ministério da Justiça o pessoal do partido dele que entendia de direito, mas que era de outra corrente, mensagem ao partido, não era da dele, a La Popular Sindical, La Popular Sindical não tem diploma, mas tem voto, e tem cheiro de povo, agora, essa ala aí dos doutores, universitários, tem o Fernando Haddad, era até outro dia dessa tendência mensagem ao partido, o Tarso Genro, que foi ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso que foi ministro da Justiça, o Fernando Haddad, inclusive, começou a trabalhar no governo Lula como subordinado do Tarso Genro no Ministério da Justiça, e ele ultimamente anda aí falando que vai retomar o investimento com parcerias público-privada e para se cacifar, dizer, olha como eu vou fazer bem PPP, sabe o que ele diz? Fui eu que fiz a lei de PPP quando estava lá no Ministério da Justiça com o Tarso Genro, fui eu que fiz o projeto de lei, a gente tem uma crítica severa em relação a isso porque o capital nacional está quebrado, as empreiteiras nacionais foram quebradas pelo Lava Jato e pela crise econômica e pela restrição orçamentária do governo, então dizer que vai fazer PPP nesse momento ou concessões da infraestrutura que é o que ele está falando é igual, ele deveria falar a verdade, eu quero desnacionalizar a infraestrutura brasileira, vou desnacionalizar os portos, aeroportos, estradas, tudo, setor elétrico, vou desnacionalizar, aí seria honesto ele falar, agora vou dizer que vai fazer PPP sem levar em conta que as empreiteiras brasileiras foram quebradas e que quem vai participar é só chinês, americano, entendeu, aí dos outros países vindo desnacionalizar ainda mais e causar os graves problemas que a CCC Juruá comentou aqui de problemas para a balança de pagamentos porque essas empresas vão servir infraestrutura, serviços, carros, da mesma forma elas não geram divisas, não trazem divisas, não geram exportação, não trazem dólar, mas a remessa de lucro todo ano vai ser em dólar, então vai trazer mais problemas para a nossa balança de pagamentos que a gente já tem problemas com ela historicamente com essa questão aí, então esse é o problema, mas aqui no Duplo Expresso todo mundo é livre para falar, então a Maria Lúcia Fatorella pôde chegar aqui e falar que quem estava fazendo lobby lá para aprovar um projeto do Serra com o Juca era o governador do PT Fernando Pimentel, Carlos Krebs, que está concorrendo à reeleição, lá o pessoal de Minas Gerais está difícil, porque é esse tucano do Bico Vermelho ou Estrelinha Azul, um petucano ou botar no tucano original, está difícil lá em Minas, Carlos Krebs. Só fechando essa questão da securitização, o Yorkshire lembra para nós que a origem da crise econômica de 2008 nos Estados Unidos foi justamente essa, foi quando eles atrelaram as dívidas imobiliárias a uma securitização do Estado, então esses títulos de dívida que foram renegociados e que acabaram inflando a bolha imobiliária no mercado americano e gerou a crise que respingou inclusive em todo o mundo. O Brasil pôde navegar um pouco à parte porque estava num momento de forte demanda interna e de crescimento impulsionado pelo mercado interno. Mas se fosse 10, 20 anos atrás, na época do Fernando Henrique que a gente ficou suscetível à bolha dos asiáticos ou à bolha russa, a nossa economia teria sofrido num baque muito maior com a crise americana de 2008. É verdade, Yorkshire é verdade, Carlos Creves é um exemplo de securitização no mundo privado e agora a gente está fazendo isso com relação às receitas do Estado. Olha o problema. E tem mais um problema também que a gente pode dizer de, que chama em economia, o pessoal chama de moral hazard, o risco moral que é o seguinte, o governante em geral ele não pode deixar dívida para o sucessor, contrair dívida e tal, a lei de responsabilidade fiscal pune essa pessoa que entrega o cofre no vermelho para o sucessor. O que ele consegue fazer com a securitização, Carlos Creves? Ele compromete as receitas futuras do Estado, então a receita do próximo governo vai cair, mas ele já recebeu antecipado no governo dele, nos quatro anos dele, para fazer as coisinhas dele mesmo dando um desconto enorme para quem comprar, para o pessoal do mercado, os bancos aí que vão comprar, vão sair no lucro, ele não vai deixar de sair no lucro porque ele vai pegar a receita que era de 20 anos e vai ganhar em quatro e a pessoa que entrar depois vai encontrar é arrebentado porque o caixa não é mais seu, já foi passado para o Estado com um desconto enorme e nem passa mais. Então eles estão amarrando as mãos e sangrando, isso aí tem que ser, tem um aspecto aí intertemporal muito complicado que eu quero ver como isso está sendo feito porque essa securitização na verdade o cara recebeu antecipado, gastou no governo dele com desconto menos e depois quem entra depois está com o cofre vazio o cara se quer e o dinheiro sequer passa por lá. Isso acontece também, Romulo, nas questões de, por exemplo, de privatizações de empresas e fundações dos governos estaduais ou municipais porque você deixa de ter um serviço prestado que era pago pelo próprio Estado, você recebe um pequeno valor por isso e logo em seguida você está contratando outras empresas e obrigando os futuros governos a contratarem outras empresas para continuar prestando esse mesmo serviço, ou seja, você está rentabilizando o privado em detrimento do público. É verdade, Carlos Krebs, é verdade. Carlos Krebs, eu queria comentar algo com você aqui. Hoje, a gente conversou muito ontem sobre aquela questão de novos deslobramentos, sobre a questão do Bolsonaro, mas a gente fez mais uma meta-análise, a gente não queria falar do Bolsonaro em si, a gente se limitou a falar do Bolsonaro para mostrar os inícios de farsa, mas a partir daí a gente quis discutir por que essa farsa foi comprada pelos veículos de esquerda, pelo veículo de direita, é claro, eles estão tentando garantir a ida dele para o segundo turno e mais do que isso diminuir a rejeição dele já no segundo turno. Agora, da esquerda, a gente falou aqui ontem que tinha duas razões que se sobrepunham não necessariamente excludentes. Uma é que o pessoal está junto com a direita nesse projeto de descarte do presidente Lula, eles querem o plano B, querem normalizar a eleição e com isso normalizar o golpe. Infelizmente, com tristeza que a gente tem que constatar isso. Mas é o que está acontecendo. Então, eles também quiseram colaborar com o sequestro de pauta. Vamos falar só de Bolsonaro para o pessoal esquecer que a gente está colocando a faca no pescoço do Lula para terça-feira ele desistir. Então, entraram nesse projeto. Agora, fora isso, a segunda causa que a gente colocou é que eles têm um medo danado de serem carimbados de fake news pelo Facebook, terem seus conteúdos removidos da rede, porque como eu disse aqui para vocês, nós mantemos um site, a gente tem esses números. Em geral, os acessos aos sites 90%, pelo menos 90%, às vezes até mais, vêm de compartilhamentos e visualizações que as pessoas fazem no Facebook. Se um site sai do Facebook, automaticamente cai a 10% o acesso que ele tem. Uma ordem de grandeza cai. E aí, qual é a questão, Carlos Krebs, com isso? As pessoas têm medo disso e a gente viu como os gigantes da internet se uniram ao PIG, ao cartel midiático brasileiro no Brasil, evidentemente, para dizer o que é e o que não é fake news. Em vez de ter um conselho plural, acadêmicos, botaram os Abraja, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, veículos da Globo, tem lá a revista Época, Folha, ou seja, os maiores fabricantes de fake news do Brasil são quem diz o que é ou não fake news para o Facebook. e montaram também esses mesmos veículos na Fundação Getúlio Vargas uma sala de crise para acompanhar as redes sociais nessa eleição e poder carimbar nas pessoas do selo de fake news e sancioná-las nas redes sociais tirando o seu alcance. Então, todos eles estão representados em entidades da sociedade civil apartidárias, o AB, todo aquele pessoal que é apartidário, mas que apoiou o golpe. estão nesse conjunto que foi formado lá na FGV, eles vêm fazendo acompanhamento, recolhendo seus dados, vendo como você compartilha 24 horas por dia, redes sociais são acompanhadas, alguns resultados são demonstrados de forma manipulada, como a gente viu aquele artigo que o Pablo Orteado e o coautor dele, o nome me foge agora, publicaram na revista Época, inclusive disseram que a gente era fake news, com dado tudo errado, quem produziu fake news foram eles, disseram que a gente estava em Presidente Prudente, que a gente é cinco páginas no Facebook, coisa e tal, mas tudo errado, mas enfim, quiseram dizer que a gente era, por quê? Porque a gente aqui é um veículo independente que está trazendo revelações ao Brasil que esses veículos pelo medo de serem taxados de fake news ou pelo medo da censura, pela meganhagem, que são intimidados pelos procuradores, delegados federais, a gente sabe aí de diversos blogueiros processados, Brasil afora, inclusive, o caso do Paulo Enquim Amorim processaram ele em todo o Brasil que era para impedir ele, inclusive com comitante ao mesmo tempo e tal, para impedir ele até de se defender. Como a gente está a salvo disso, a gente trouxe a informação, por exemplo, diversas informações, mas ao longo do tempo, os diversos ataques que nós trouxemos a Lava Jato, que eram, assim, bombas e repercutiram muito no mundo político, infelizmente, não foram usadas. E aí a gente tem que se perguntar por quê? Por que não foram usados? E não foi só o documento, não, Carlos, a gente trouxe aqui aquela revelação da FRA que tinha entregado 18 mil documentos à Procuradoria da Suíça, do Brasil, dos Estados Unidos e o Deltan Dallagnon só apareceu no Brasil com 15 mil, ele sumiu no caminho com 3 mil documentos, não foi usado. A gente trouxe o áudio de uma pessoa do TI do Odebrecht falando como foi a farsa do dia que a Polícia Federal foi lá. Esse áudio, todo mundo viu também, um dos artigos mais lidos de todos os termos do Duplo Expresso não usaram essa informação, pelo contrário, ele falava lá desde dezembro, a gente vem avisando desde dezembro, desde que publicamos esse áudio em janeiro, que as provas do Odebrecht, que é a prova que o Odebrecht tinha, que tinha a inocência do Lula, mas também a prova de corrupção dos verdadeiros ladrões, iam ser destruídas com a conclusão da migração do servidor. A gente avisou isso seis meses antes, Carlos, a gente está falando desde dezembro e é concluído em junho. Inclusive, Romulo, você enfatizou muito a questão da diferença entre o Drauzes e o MyWebDay, o que era uma coisa, o que era outra, enquanto a bobosfera ficava repercutindo e repetindo o que o Pig dizia, que não, é tudo a mesma coisa. Muito bem lembrado, Carlos, eles, na verdade, mais uma vez atuavam em pinça, eu quero crer que por ignorância, alguns não, alguns lá sabiam e faziam sacanagem, mas eu quero crer que a maior parte por ignorância, ficavam falando, não, MyWebDay e Drauzes Drauzes é a mesma coisa, usando um como sinônimo do outro, quando não era, isso era importantíssimo, essa diferença era capital, para você refrescar sua memória. O Drauzes era um aplicativo de comunicação instantânea entre as pessoas do Odebrecht, como se fosse um WhatsApp particular deles, podia mandar mensagem, podia mandar, você não manda anexo no seu WhatsApp, manda uma foto que você está tirando aqui, pô, tira, manda para a pessoa, manda o arquivo Word, você pode mandar vídeo, você não faz isso? Pois então, nesse Drauzes era a mesma coisa, você podia mandar, então, no MyWebDay, que era um programa em que eles faziam os lançamentos da corrupção, da agroquina e tal, às vezes a pessoa que estava trabalhando falava, ah, já fiz a planilha, olha, aí dava um print, ela falava, manda aqui para você, aí mandava como anexo no Drauzes, eles só mostram provas desse Drauzes que é fraudável, qualquer pessoa, inclusive a polícia federal deles já falou que diversas coisas foram fraudadas, olha isso, em qual lugar? essa foi outra antecipação nossa, com a história dos 3 mil documentos que sumiram, nós conseguimos que a polícia federal adiasse a divulgação em duas semanas do laudo que eles iam fazer a pedido do Sérgio Moro para dizer que as provas eram verdadeiras, que aqueles questionamentos do Lula eram fundados, nós mostramos, não, para começar, sumiram 3 mil documentos, aí os caras, a gente soltou na véspera ou dois dias antes que eles iam soltar essa porcaria desse laudo falso, aí eles falaram, não, não tem jeito, os caras pegaram um documento da empresa americana lá que recuperou o documento dizendo que tinha 18 e que tem 15, não tem como a gente descobrir isso, e aí quando voltou duas semanas depois o laudo, eles falaram, não, realmente tem falsificação, sumiram documentos, está manipulado, porque a gente tinha aprovado antes, recebemos naquela oportunidade, Carlos, parabéns da defesa do Lula por termos feito isso e conseguido uma grande vitória, a polícia federal do Brasil reconhecer que os documentos foram falsificados enquanto estavam sob a custódia do Ministério da República Federal, isso não é para ter acabado com tudo, isso é um escândalo, isso é um escândalo, mas de qualquer forma, a gente tem agora um documento oficial da Polícia Federal dizendo isso, isso foi fruto do nosso trabalho, não foi explorado, nenhum deputado pegou esse documento da FRR e falou, quero esclarecimentos, cadê os 3 mil documentos que sumiram? Não, todo mundo quieto, inclusive, quando o TACLA Duran foi lá, foram na Procuradoria Geral da República pedir isso, eu tinha impressão que tinha, não, mas eu tinha visto os caras numa filmagem do lado de fora, não era com, não estavam perguntando sobre isso, Romulus? Sempre o que a gente vê, Carlos Krebs, é essa filmagem do lado de fora, a gente nunca vê o papel escrito lá, do que eles efetivamente pediram, nunca divulgam o papel, é sempre filmado para aparecer, claro, para ganhar curtida na rede social e passar a impressão de que estão defendendo os interesses do Lula, eles fizeram muita, muita encenação, muito telequete, como a gente diz aqui, aquela luta coreografada, o cara chega com capa, com máscara, pá, pula, né, de cima do outro, pula na cara, pisa e tal, mas tudo coreografado, ninguém ali se machuca de verdade, está tudo combinado, e o resultado também está combinado, só que o resultado está combinado contra o presidente Lula, ele que está preso aí há 150 dias, então esses deputados faziam isso, não usavam, mas mais grave do que não usar Carlos Krebs, eles começaram a nos atacar, porque a gente estava mostrando, estragando o álibi deles para ir na ação, então começaram a nos atacar porque a gente estava ajudando o Lula, olha quantas coisas que a gente trouxe, o documento que a gente trouxe que era prova de crime do Sérgio Moro, a gente apresentou em fevereiro, o presidente Lula foi preso em 7 de abril, em vez de usar o documento, não, não só eles não usaram, como nos atacaram, ficavam dizendo que o documento era falso, o TACLA Duranja foi lá e disse que o documento era verdadeiro, em junho desse ano, convidado pelos próprios deputados, e eles calaram a boca, fingiram que não ouviram, assim como fingiram que não ouviram, outra bomba que a gente trouxe aqui no Duplo Expresso, que era a existência do dossiê do Banestado com os crimes do Sérgio Moro e da quadrilha de Curitiba, dos procuradores, desde lá de trás do Banestado, em que eles livraram a cara dos corruptos, e vinham recebendo através lá do pessoal da panelinha de Curitiba, lá o Figueira do Basto, mesada dos doleiros até hoje do Dario Messer, parece que era 50 mil dólares mensais, um só pagava isso, vamos ver todos os outros que estão pagando também essa taxa de proteção em Curitiba, coisa mafiosa, taxa de proteção, você me paga aqui para não ter problema, era isso, e a gente publicou, a gente começou a falar do dossiê do Banestado, Carlos Krebs, no ano passado ainda, acho que em novembro ainda, nós publicamos um artigo no dia 7 de janeiro desse ano, e em junho, portanto, seis meses depois só, o Tacla Duran foi lá a essa comissão de direitos humanos, chamado pelo Vadir da Muz e falou do dossiê do Banestado, falou, não, olha, eu fui numa reunião no Panamá com um diretor do Odebrecht, uma outra pessoa, que eu não vou mencionar quem é, porque não há necessidade, não sei qual é a situação jurídica dela, mas se fosse secreto ele revelaria quem era, então, a outra testemunha ainda desse encontro, e o Juca Bala, que é tido no Brasil como doleiro, mas na verdade ele é um preposto, empregado do Dario Messer, que é o rei dos doleiros do Brasil, ele é considerado um banco central paralelo, esse que está foragido, que foi avisado antes lá, que a Lava Jato ia, ia, entre muitas aspas, tentar pegar ele no Paraguai, pois então, ele foi como emissário, representando o Dario Messer, foi para essa reunião no Panamá, o Juca Bala, que ficava no Uruguai, foi lá para o Panamá, e o diretor do Odebrecht, salvo engano, o nome dele é Paulo da Rocha Soares, acho que é isso, chegou e falou o seguinte, não, eu quero comprar de vocês aí, do Dario Messer, eu quero comprar o dossiê do Banestado, com os crimes do Sérgio Moro, que eu quero usar isso para me proteger, quando eles vierem para cima de mim, eu falo, não, eu tenho o dossiê contra você também, e aí o Juca Bala, não só confirmou, não só confirmou a existência do dossiê, como afirmou que ele é usado para a proteção dos doleiros, dos crimes, para que eles não sejam incomodados pelo Lava Jato, falou, olha, vou passar o seu pleito para o Dario Messer, mas acho que a gente não vai dar, porque nós usamos esse dossiê para nos protegermos da Lava Jato, dos procuradores lá, então, ele vai numa começão do Congresso Nacional, em junho, falar isso na frente de vários deputados do PT, nomeadamente, o Paulo Pimenta e o Vadir Damus, eles fingem que não ouvem, ele fala isso não é uma vez não, Carlos Krebs, ele fala várias vezes, na última vez em que ele menciona o Dario Messer, teve que ser pela pergunta da internet, numa hora lá, o presidente do, o presidente da Sessão falou assim, não, vamos aqui para as leituras da internet, o senhor traz lá o papel, a senhora Elaine pergunta, que tal, o Dario Messer, porque os deputados fingiram que não ouviram, é por causa desses rabos presos, Carlos Krebs, que o presidente Lula está preso, daqui a pouco a gente vai fazer a nossa contagem aqui, eu acho que já convém fazer, deixa eu ver aqui o senhor, na descrição do programa. Não, não, Romulus, não quer dizer que eu vou terminar não, eu não vou terminar o programa não, eu só vou, como eu já mencionei, para depois não ter que rememorar tudo que eu acabei de explicar aqui, eu só vou fazer a contagem, porque a gente, grosso modo aqui, já explicou o que que está nessa contagem, vou cortar aqui para vocês verem, olha só, lá no site duploexpresso.com na postagem do programa de hoje, faz 102 dias, que como a gente falou aqui, aqueles documentos do Odebrecht que estavam em posse dela foram destruídos, com a conclusão dos migradores, da migração dos servidores da Odebrecht de Oracle para a SAP, só que tem uma cópia ainda aqui na Suíça, essa aqui eu falei que a empresa americana entregou, e há 102 dias o pessoal não vem pedir, primeiro eles podiam pedir para o Odebrecht, a gente passou seis meses pedindo que fizessem isso, não fizeram, mas há 102 dias que eles tampouco vêm aqui na Suíça pedir a cópia que a Procuradoria tem. Da mesma forma, faz 196 dias que a gente publicou esse documento, que era prova do crime do Moro, não só eles não usaram os deputados do PT, Paulo Pimenta e Vadidamus, como nos atacaram, e faz 96 dias que o Tacla Durão foi fazer essa visita a convite do Vadidamus, Carlos Krebs. Lá na Comissão de Direitos Humanos, falou do documento do Duplo Expresso, os deputados fingiram que não ouviram, falou do dossiê Banestado e do Dario Messer, os dois deputados fingiram que não ouviram. Haja rabo preso, e até vou mostrar aqui, você que quer se interar mais sobre esse assunto, entender, você vai no youtube.com, aí tá lá, você vai ver aqui o canal do Duplo Expresso, aí você vai botar aqui, na busca, rabo preso, rabo, vamos lá, rabo preso, quer aprender, você vai ver rapidinho, tem esse, os dois vídeos são sobre isso, mas o segundo é mais completo, esse aqui, rabo preso e extorsão, extorsão, como a Lava Jato atua para que o PT rife Lula e o Brasil. Explica lá a questão desses deputados, como eles fingiam que defendiam o presidente Lula, mas na realidade estavam servindo o interesse do adversário, ou melhor, do inimigo, o adversário é aquele que está na luta, agora o inimigo é aquele que quer erradicar, e querem erradicar o presidente Lula. Como corolário, Carlos Krebs, desses rabos presos, justamente o presidente Lula está preso há 156 dias ilegalmente, ele é um homem inocente e deveria, deve, na verdade, ser o candidato, porque ele não cometeu nenhum crime. Então, nós aqui no Dupla Express vamos até o fim fazer isso e damos já o bom dia ao presidente Lula, mas o programa continua, Carlos Krebs, por favor, prossega. Exato, Romulus. Novamente, o Elvis Presley da Globosfera, opa, da Mídia Alternativa, o blog do Ismael, sempre quente, sempre atualizado, diz que Rosa Weber dá sobrevida à candidatura de Lula ao encaminhar recurso ao STF. Lembra que semana passada estavam desmotivando a militância, dizendo, não, 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 já foi negado. Daí subiu para o Celso de Mello, não, não, ele já foi negado, ele também negou, não, ele não tinha negado, ele disse que primeiro o TSE tinha que se pronunciar. Pois então, a ministra se pronunciou e encaminhou o recurso do Lula ao Supremo Tribunal Federal e ele vai ser apreciado até o dia 17 de setembro. O que tu acha disso, Romulo? Carlos Clemson, quando você falava, eu já fui lá no blog do Ismael, já botei o pessoal para ver que o Ismael sempre muito bem informado, dando diversos furos, mais uma vez sensacional, publicado hoje, a matéria é novidade e isso depois a gente fala dessa questão que você está dizendo aí, que o pessoal tentou enganar a militância duas vezes na semana passada, mas vamos ler aqui primeiro a matéria do Ismael Moraes. Rosa Weber dá sobrevida à candidatura de Lula ao encaminhar recurso ao STF. A jararaca ainda está viva e presente no jogo eleitoral, apesar das pancadas da velha mídia de setores do judiciário, deveria dizer também de setores internos no PT, infelizmente. Dito isso, Lula ganhou sobrevida depois que a ministra Rosa Weber, presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, encaminhou o recurso do petista ao Supremo Tribunal Federal. A decisão de Rosa ajuda na tática eleitoral do PT que é esticar a corda, isto é, a candidatura até o dia 17 de setembro. Para mim tem que ir além, mas tudo bem. Primeiro vamos passar do dia 11, que é importante, passar de amanhã, que é o relevante. Mas vamos lá. A estratégia do partido é manter a foto de Lula na urna eletrônica. O recurso extraordinário apresentado pela defesa e acatado pela ministra Rosa Weber tem o objetivo de derrubar a decisão do TSE, que no sábado retrasado negou o registro do ex-presidente por considerar que o petista está enquadrado na lei da ficha limpa. O novo pedido da defesa do PT deverá ser examinado pelo ministro decano Celso de Mello, que já foi sorteado e se considerou prevendo. Carlos Krebs, duas vezes na semana passada o pessoal do PT que é a favor do plano B e os seus tentáculos na globosfera tentaram vender a ideia de que tinha acabado os recursos. Primeiro foi aquela negativa do Edson Fachin que era outra questão eles estavam pedindo a suspensão da pena dele não era questão eleitoral era sobre isso ele falou não, Fachin já negou o recurso acabou, coisa e tal não tinha nada a ver um processo com o outro ele era com base na questão da Lava Jato não era nem a questão eleitoral a questão eleitoral foi sorteada foi pro Celso de Mello e aí ali ele que também entraram com recurso no Celso de Mello lógico, por isso que ele foi sorteado só que o que o Celso de Mello disse a blogosfera adorou porque queria um não estavam querendo muito um não pra dizer pessoal aí que tá me lendo para de defender o Lula porque não dá mais agora tem que ser o plano B vamos substituir igual o Merval a nossa ideia é igual o Merval a substituição tem que ser natural e imediata alguma coisa quando a blogosfera que é a mesma coisa que o Merval Pereira alguma coisa está errada alguma coisa está errada e aí deram essa notícia pro pessoal se desanimar quando era mentira porque o que o Celso de Mello falou ele sequer conheceu do recurso falou o seguinte olha não primeiro a presidente do TSE tem que processar esse recurso e mandar pra cá não pode você já entrar no recurso com um recurso aqui no STF quando ela nem sequer processou e mandou pra gente aqui os autos do processo então na verdade primeiro você vai lá pede pra ela aí sim eu vou vir aqui e vou julgar foi isso que ele disse mas o pessoal queria dar um não a manchete Celso de Mello nega recursos e aí todo mundo começou a dizer nos comentários inclusive no YouTube acabou vocês agora é Haddad ou é o Bolsonaro não tem escolha e a gente falou olha eu sei essas pessoas aí que estão no plano B inclusive alguns eleitores são minoria Carlos mas alguns eleitores às vezes vem comentar eu sei que vocês querem descartar o presidente Lula mas pelo menos disfarça dá um tempinho eu sei que vocês querem virar a página do golpe um candidato novo o que normaliza que vai lá discutir o programa da Globo News fofinho que fala que o certo é o PT combateu a corrupção então por isso que apareceu porque tem que fortalecer o Ministério Público Federal eu sei que vocês querem fazer isso que vocês querem se readaptar ao golpe eu sei que vocês querem fazer isso mas pelo menos disfarça porque senão vocês estão dando tiro no próprio pé então para com essas histórias de tentar convencer as pessoas com mentira de que não tem mais recurso o presidente Lula está se sacrificando está preso lá há mais 150 dias e a gente quer honrar o sacrifício dele ele está lá preso em isolamento a gente quer honrar esse sacrifício estão privando ele de encontrar quem ele quer ver a Glaze Hoffman impediram e deixam só entrar dia assim outro também o pessoal do plano B para tentar dobrá-lo foi um dia um dia o Fernando Haddad um dia seguinte o Vadim Damus dois dias depois a presidente Dilma Rousseff todos eles estão no plano B Carlos Krebs todos eles estão no plano B e tentando convencer agora a Glaze Hoffman que está resistindo ela não pode ver aí o TRF4 e a Juizéca lá do Paraná disseram que ela não pode ver porque ela ia falar isso a Glaze Hoffman possivelmente ia chegar hoje com essa mensagem e falar presidente olha aí o recurso vamos resistir coisa e tal não eles querem que o pessoal eles deixaram quem? o pessoal que chegou lá na semana passada e disse para o Lula acabou acabou não tem mais recurso esse pessoal eles querem que possa visitar agora a Glaze Hoffman que falava levava a verdade para o Lula e trazia a verdade do Lula para fora tão importante quanto Carlos essa eles impediram de ver e olha é uma vergonha porque o TRF4 impediu liberou para o Vadim Damus visitar meses atrás o Gebran fez isso por que o TRF4 deixou o Vadim Damus visitar o presidente Lula quando quer na qualidade de advogado e barrou a Glaze Hoffman por que o golpe não quer que a Glaze Hoffman visite o Lula Carlos Creves mas não tem problema nenhum com que o Vadim Damus e o Fernando Haddad visitem o presidente Lula por que isso? por que? Rômulos sobre esse golpe em andamento as pessoas tem que ter uma noção muito clara de uma coisa elas estão vendo as eleições como se a gente estivesse num funil em que o golpe vai sendo espremido vai escorrendo vai chegar na ponta e depois das eleições não vida nova e democracia não é verdade do jeito que a coisa está indo um processo eleitoral sem Lula a gente não está num funil a gente está numa ampulheta a gente vai escorrer 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 e vão virar ampulheta e vão continuar escorrendo ad infinitum muito bem Carlos Krebs olha só a gente falou aqui primeiramente a gente quer a manutenção da candidatura do presidente Lula até o final quem não quer quem não quem quer que o PT participe de qualquer forma da eleição são eles porque se o PT não participasse caçarem a chapa tirou a legitimidade de quem ganhar todo mundo vai saber não vai ter pacificação nacional então pra eles é importantíssimo que o PT participe se a gente mantiver a candidatura do presidente Lula até o final será que eles vão caçar a chapa? eu até acho que se tiverem que escolher eles vão caçar a chapa mas aí a gente empatou o jogo e isso que eles não querem porque a vitória deles não vai valer de nada agora o que é certo é que colocando candidatura a gente não vai ganhar Carlos eles estão eles controlam a seleção eles tem lá a caneta eles tem os estudos de pesquisa eles tem a fraude na programação da urna eles tem a fraude na totalização no final eles fazem tudo Carlos a conta lá de chegada então não tem como a gente ganhar essa é a questão eles estão colocando essa cenourinha pra atrair a gente pra uma armadilha pra uma armadilha e eles vão controlar e eles precisam da gente porque sem a gente não tem valor a vitória deles vai ser tão legítimo ou melhor não legítimo quanto o regime Temer-Lava Jato atualmente aí ocupando invadindo o Palácio do Planalto Carlos eu peguei aqui o vídeo tô aqui da participação do Fernando Haddad na Globo News porque eu queria dizer o seguinte primeiro a gente quer a manutenção do Lula agora se não for pra ser o Lula o pessoal de dentro da máquina quiser ter candidato pra ocupar o espaço na televisão coisa e tal a gente quer que seja o anticandidato a pessoa que vai chegar lá pra denunciar isso aqui é uma farsa o resultado tá contratado tinha que ter impressão do voto o candidato eles impediram quem era pra estar aqui porque eles sabem que ganharia eles não conseguiram fraudar a votação e as pesquisas com esse candidato agora com esses todos aqui fraquinhos eles conseguem manipular os números e inventar um resultado a gente queria esse candidato esse anticandidato se não for pra ser o Lula é pra ser alguém que vai denunciar o golpe então a gente negocia até caso não somos radicais a gente quer o Lula até o final agora se vocês me dizem que tem que ter um candidato e o sistema vai impedir então a gente quer o anticandidato aquela pessoa que vai chegar lá que não vai disputar pra ganhar porque sabe que não tem como ganhar entendeu ele sabe já que tá contratado o resultado então ele chega pra dizer o resultado tá acertado por isso que esse pessoal impediu a impressão do voto por isso que prenderam o Lula porque com o Lula não tinha como fraudar agora sim o Lula fica fácil fraudar inventar você vê por exemplo até uma pessoa super consciente como o Paulo César Ribeiro Lima que teve aqui com a gente dizendo que vai olhar a pesquisa pra escolher o voto dele se vota no Ciro ou se vota no Haddad então eles têm esse poder olha o Paulo César Ribeiro Lima falou isso imagina o pessoal aí menos informado então eles sabem que tem esse poder de manipular números com pesquisa e jogar a votação pra um lado ou pro outro e usar a pesquisa como profissional realizada casando lá com o resultado que eles abrem na urna eleitoral então na totalização e também na fraude lá então com isso a gente tem que tomar muito cuidado não pode ser de forma nenhuma que não pode Carlos e aí se a gente se opõe veementemente é que seja um candidato fofinho o candidato que vai lá pra legitimar que quando questionado vai falar as coisas que o sistema quer ouvir normalizar o projeto do plano B e o projeto do golpe é o mesmo nesse sentido é o descarte do Lula a normalização da eleição pra discutir programa e lá bonitinho pra discutir programa e com isso normalizar o golpe e tirar da gente até o discurso de dizer que é golpe esse é o projeto do plano B com golpe oi? repete é o candidato a gente não quer um candidato pequeno pônei a gente quer um candidato assim do mundo de Malboro aqueles cavalos selvagens correndo desesperadamente campo afora não isso a gente não quer muito bom a dureza a gente não quer candidato pequeno pônei a gente quer o mundo de Malboro os cavalos selvagens a gente não fuma não mas a gente quer o mundo de Malboro claro é isso que a gente quer e quem não é essa pessoa Carlos Krebs o Fernando Haddad a gente fala ah mas ele já é não não é não o Lula pode se não for pra ser o Lula que é o que a gente quer pode ser qualquer pessoa da coligação ele pode indicar Glaze Hoffman pode indicar João Pedro Stedley pode indicar o Jax Wagner pode indicar outras pessoas qualquer pessoa com afiliação a um dos partidos da coligação e é interessante Carlos eu vou botar agora o vídeo da Haddad você vê então que o presidente está rolando essa hipótese de o PT escolher outro nome talvez e o Fernando Haddad faz birra no final o Gerson Camarote eu vou botar pra vocês verem o Gerson Camarote pergunta pra ele ah mas se o PT escolher outro nome você vai continuar a birra você fala não não vou faz biquinho lá faz pirraça com o presidente Lula e fala se não me botar como candidato a presidente eu saio vou bater a porta vou ficar chateado não sei o que aquele hashtag chateado falou que vai ficar chateado se não for ele que espécie Carlos Cabres de lealdade ao Lula é essa de junto com a Globo ficar botando já não bastava o Merval Pereira colocando a faca no pescoço do Lula a pessoa que quer ser o candidato do PT também fazendo pirraça num momento grave do Brasil que ele não deveria estar pensando em ambições pessoais e sim no projeto de combate ao golpe e restauração da soberania brasileira e da soberania popular e do cuidado com a população vulnerável do país isso é isso que a gente quer botar na presidência botar mais do que isso presidência não tem jeito que o resultado está contratado mas botar como candidato para representar o petismo e o legado do Lula de maneira nenhuma então eu queria mostrar esses pontos que foram muito convenientes quando ele fala lealdade leia Haddad é isso aí vou liberar o vídeo o áudio aqui pronto já botei vou colocar no ponto eu separei quatro trechinhos não fiz o recorte ainda não talvez eu edite para a gente ver depois mas o primeiro é aos 20 minutos lá da entrevista eu vou cortar a tela aqui lá para o pessoal já ir vendo em casa lá tem esse site aqui que está com colocaram no YouTube a entrevista dele na Globo News que ele foi fofinho mais uma vez no primeiro momento aos 20 minutos ele fala da corrupção vão com a história o pessoal que é a meia culpa dele e aí ele dá uma resposta muito dizendo o contrário em vez de ele denunciar a partidarização do judiciário que é a perseguição ao PT que a história de corrupção foi instrumentalizada que o Lula é inocente não ele resolveu falar que defender aquela história de dizer que o PT foi o que mais combateu a corrupção o PT foi o que fez mais merda nesse campo empoderando poderes que não são que não respondem a soberania popular o Ministério Público Judiciário e agora vai ser difícil colocar esse gênio na caixa e é por falas como essa do Fernando Haddad que ocupou o Ministério da Justiça então portanto também promoveu essa agenda é por isso que a gente está na merda é por isso que o presidente Lula está preso vamos ouvir aqui peraí ué está sem sinal deixa eu dar um reload aqui um segundo problemas pronto agora sim está na velocidade dobrada porque eu não tenho paciência você sabe quando fica essa conversa mole eu boto eu assisti na velocidade dobrada porque eu não tenho meu tempo é muito valioso desculpe mas um tempo tem para lenga-lenga então foi só vendo as partes que me interessavam aqui né vamos lá vou botar aqui o que se faz até agora dinheiro devolvido de corrupção 2 bilhões e meio de reais e ali entre os protagonistas de devolução só na Petrobras isso eu estou falando do Petrolão especificamente entre os protagonistas José Disseu mais de 40 anos de prisão condenado ex-presidente do Partido dos Trabalhadores você tem o ex-ministro Antônio Palocci também há 12 anos de prisão o Vacária 35 anos o Vacária que foi tesoureiro do partido aí eu lhe pergunto o Partido dos Trabalhadores não faz uma meia-culpa sobre esse mega escândalo que na gestão Lula e na gestão Dilma Rousseff por uma coincidência três tesoureiros do PT foram condenados olha eu sempre fui crítico de financiamento empresarial de campanha a vida inteira mas tem escândalo de corrupção não é caixa 2 calma vamos prosseguir olha só que coisa curiosa quatro diretores da Petrobras foram condenados por terem contas no exterior contas poupudas bastante dinheiro dólar euro fora do Brasil 100 milhões de dólares 50 milhões de dólares os petistas nomeados para Petrobras pelo PT pelo presidente da república não foram não são indiciados em nenhum inquérito não foram processados em nenhum em nenhuma ação criminal como assim eu estou falando dos presidentes da companhia mas o diretor mas o Renato Duque desculpa vou repetir sim mas o Renato Duque foi indicado lá pelo Zé de Seu o Renato Duque é um protagonista eu estou falando para você que os presidentes nomeados pelo PT durante todos os nossos governos nenhum responde ao processo criminal nenhum foi teve conta descoberta no exterior por uma questão que não tem nada a ver com a Petrobras nada a ver com a Petrobras o processo do Bendino não nada a ver com a Petrobras mas eu poderia citar outro ex-ministro da Fazenda outro ex-ministro da Fazenda o que eu estou querendo dizer é que nós criamos mecanismos contra a corrupção como nenhum outro partido criou o que diferencia um governo que combate a corrupção de um governo que não combate pera um minuto deixa eu te responder é que eu não estou vendo não faz meia culpa na minha opinião os governos se diferenciam por uma regra simples fortaleceu a Polícia Federal fortaleceu a Controladoria Geral da União fortaleceu o Poder Judiciário fortaleceu o Ministério Público essas são as instituições que combatem a corrupção e foram pegos todas essas instituições foram fortalecidas durante os nossos governos e foram pegos nesse esquema de corrupção e quem foi pego vai pagar quem foi pego vai pagar olha só Carlos Krebs fortaleceu as instituições que combatem a corrupção no Brasil que são Ministério Público Polícia Federal e Judiciário elas estão combatendo a corrupção então é por isso que o presidente Lula está preso Fernando Haddad porque ele é corrupto ou eles estão instrumentalizando o combate à corrupção com finalidades políticas essa pessoa certamente Carlos Krebs não é a que vai fazer que vai travar o combate inarredável incontornável com a máquina golpista no Judiciário em 1º de janeiro o Barroso vai continuar na STF a Raquel Dodd vai continuar na Procuradoria-Geral da República e esse não é o discurso essa história como dizia a Dilma que o legado dela e a seu combate à corrupção isso já tem que ser superado não dá pra gente ir na eleição legitimar a Lava Jato ele está legitimando a Lava Jato ele está legitimando a Lava Jato ele não colocou um questionamento de dizer o cara falou que a Lava Jato retornou 2.1 bilhões de dólares em recursos que tinham sido desviados por corrupção e o que ele falou como réplica ele poderia ter dito sim e o atual regime doou um trilhão no mínimo um trilhão para empresas transnacionais isso isso sim é roubo olha é um horror essa fala Carlos Krebs e aí tem outra aqui que eu peguei que é o que acusações de corrupção no minuto 28 e 45 vamos lá para a próxima parte que realmente nos desagrada muito e de fato se é para ter um candidato não é esse que a gente quer certamente como porque não é um anticandidato e claro como a gente está falando ele não é um anticandidato ele está aqui se comportando exatamente como o sistema quer que o candidato do PT se concorde será que é por isso que esse senhor aqui que está aparecendo o Merval Pereira falou que a substituição tem que ser imediata e natural do Lula pelo Haddad será que é por isso que ele está feliz e quer essa substituição vamos ouvir a interação entre os dois vamos lá o senhor também responde a casos de corrupção eu vou ler aqui porque é uma relação grande o Ministério Público de São Paulo acusou de corrupção passiva lavagem de dinheiro associação criminosa caixa 2 improbidade administrativa a construtora UTC teria pago uma dívida de 2 milhões e 600 mil reais da sua campanha na Prefeitura de São Paulo em 2012 outro caso também de acusação do Ministério Público desvio de 129 milhões no Teatro Municipal de São Paulo isso teria acontecido durante a sua gestão como prefeito a acusação de improbidade administrativa e o senhor é réu também por improbidade em outro caso superfaturamento da construção de um trecho da ciclovia o senhor tem alguma explicação para esses processos todos ou acha vai dizer que é exatamente uma perseguição política não aí é pior você vai me desculpar porque aí você está falando da minha honra e é muito pior não é mesmo da sua honra o senhor está sendo mas o Ministério Público agora quantas ações o Ministério Público perdeu você tem a relação dos que ele perdeu para mim não então faça o levantamento de quantas ele perdeu você tem você tem a relação de quantas ele ganhou então vou te dizer ele nunca ganhou uma ação contra mim o Ministério Público não ganhou essas que eu citei essas que você citou inclusive perderam já perderam não essas ações foram propostas agora aliás coincidentemente depois que eu fui indicado vice do Lula foram propostas agora então você está falando de ações que foram protocolizadas agora agora quantas o Ministério Público perdeu quantas ele ganhou eu vou te dizer ele nunca ganhou uma ação contra mim o Ministério Público nem vai ganhar nem vai ganhar e já perdeu várias ações contra mim inclusive de ciclovia inclusive de multa de trânsito inclusive de trote que eu dei num colega seu jornalista que me ofendia todo dia na rádio Jovem Pan todas as ações de improbidade que foram movidas contra mim eu ganhei e o Ministério Público não ganhou nenhuma nem ganhará agora o que o que me deixa mais contrariado dessas que você citou é que no caso da UTC é um pequeno escândalo que está acontecendo ele vai entrar no caso da UTC falando que o cara o que ele tinha feito é verdade o que ele está falando que o cara depois que entrou na delação na verdade ele tinha parado com um caso deixa eu cortar aqui pra gente ele tinha parado com um caso de corrupção e o cara como vingança acusou ele o cara lá da UTC isso é um caso concreto que ele vai falar em detalhes mas qual que é a questão ele mais uma vez nessa fala Carlos Krebs ele legitima o sistema de justiça brasileiro embora ele fale que o Ministério Público fez acusações que não prosperaram ele falou ah nem vai ganhar porque eu não fiz nada mas ele confia que o Judiciário vai tomar a decisão certa então será que o Presidente Lula foi derrotado nesse sistema de justiça porque ele estava errado porque ele roubou como que ele pode afirmar isso que nem vai ganhar se a gente sabe que a justiça tem partido o Presidente Lula não está preso porque ele roubou o Presidente Lula está preso porque ele é o candidato preferido do povo brasileiro então mais uma vez ele legitima o Judiciário como aquele que vai dar a resposta certa baseada em fatos se a pessoa roubou ou não roubou quando ele disse nem vai porque não vai ganhar ele está legitimando mais uma vez e está inversamente dizendo que se o Lula está lá é porque alguma coisa teve até durante a entrevista fala que eu pessoalmente não vi crime indeterminado não sei o que tal mas a partir do momento que ele não coloca a atuação política do sistema de justiça ele está legitimando os algozes do Lula não é mais para discutir mérito essa questão ele entra na parte que ele fala do Lula o pessoal vai criticar vai falar foi um ato indeterminado não isso todo mundo sabe é para falar porque que o Judiciário apesar disso continua tendo essa decisão tem que falar que é política a questão e mais uma vez em vez de falar que é golpe que eleição sem Lula é fraude ele fala que é um casuísmo que é um julgamento que se pauta pelo casuísmo o mesmo que falou que golpe era a palavra forte em vez de falar que agora é golpe e que é cassação da soberania popular ele fala que é um casuísmo um casuísmo retirarem o presidente Lula da eleição Carlos Krebs tem a última parte aqui que é a birra dele que eu tive que botar quando o Gerson Camarote vai perguntar se o Lula indicar outra pessoa que não ele se ele vai abandonar o barco ou se vai ser fiel ao presidente Lula que está nessa condição lá se sacrificando pelo Brasil e manter se mantendo a candidatura é eu achei muito muito revelador porque as pessoas dizem que ele é leal ao Lula que ele é o escolhido do Lula a gente já disse que não era ele era a quarta opção o Lula tentou Celso Amorim tentou o Jacques Wagner tentou o Ciro Gomes também depois chegou ele tinha também na briga a Glaze Hoffman inclusive o presidente Lula gravou vídeo dizendo que cada um desses era sua escolha e outras pessoas até gravou também até o João Pedro Stedley parece que gravou também eu vou ver se eu consigo esse do Stedley também gravou dizendo que era o candidato o candidato dele então a história de dizer que é a escolha não o vídeo está rolando por aí os vídeos mas vamos lá ver aqui o final da entrevista em que ele mostra a birra e se junta com a Globo para colocar a faca no pescoço do presidente Lula a última pergunta é do Merval Pereira eu queria saber se o PT indicar um outro nome para a presidência para disputar como presidente o senhor continua na chapa como vice? não continuarei na chapa como vice na terça-feira nós vamos aguardar o resultado final do Supremo e vamos decidir com o presidente na segunda e na terça vamos aguardar quer dizer se escolherem outro nome que não o senhor o senhor não continuar na chapa se escolher o senhor o senhor encabeçará a chapa é isso que nós vamos discutir na segunda-feira é Carlos Krebs risadinhas aí do pessoal da Globo News um risadinho acho que foi o Gabeira que não conteve um risinho até sorrindo olhando com o Fernando Haddad colocando essa faca no pescoço do partido essa faca no pescoço do presidente Lula é esse que é o candidato que é leal ao Lula? é esse que é o herdeiro do Lula leal a ele que se sacrifica? o pessoal você sabe Carlos que tempos atrás ele plantou lá também na coluna do Nassif falando que ele era de extrema lealdade ao Lula que se o Lula quisesse que ele concorresse para governador ele concorreria se quisesse que ele concorresse para o Senado ele concorreria se quisesse que concorresse para deputado federal ele concorreria se quisesse que ele fosse vice do Ciro Gomes ele seria se quisesse que ele fosse cabeça de chapa do PT ele seria se quisesse que ele não fosse nada ele não seria olha agora quando ele está numa posição superior mais alavancado em relação ao presidente Lula naquele momento o presidente Lula estava solto e fazia o que queria agora o presidente Lula está preso e com a faca no pescoço do TSE e da justiça ele bota as manguinhas para fora e também coloca a sua pequena faquinha no pescoço do presidente Lula dizendo que se o presidente Lula não indicar ele candidato a presidente ele vai abandonar o barco Carlos Krebs realmente assim é difícil sabe e não tem é uma situação difícil se o PT escolher a gente aqui cada dia é sua agonia então a gente está lutando por ele ser candidato agora se o PT escolher o Fernando Haddad como candidato eu realmente vou ter que pensar muito no meu posicionamento até não estou falando nem duplo expresso não estou falando pessoal porque assim depois de uma coisa dessa ver como como essa candidatura dele como o pessoal do grupo dele está lutando por essa indicação até ao que eles recorrem não só parceria com o judiciário parceria com a Rede Globo e agora colocando faca no pescoço do Lula que já está preso em isolamento há mais 50 dias 150 dias é muito difícil é muito difícil aquela questão quando a política agride até a nossa moral individual a gente não deve deixar em geral contaminar mas assim quando a gente vê uma situação dessa até na dimensão humana do presidente que o Lula está preso e isso está sendo feito esse tipo de pressão esse jogo é o que a gente tem dito que tem rolado a gente mostrou como os advogados que atuaram na justiça eleitoral já estavam no plano B e tentando junto com os ministros em pôr a substituição quem viu a entrevista na semana passada do Eugênio Aragão viu que ele só está falando olha gente espera um pouquinho o tempo porque vocês tem que me dar tempo para eu conseguir internamente vender a substituição do Lula pelo plano B não é assim que se faz a gente sabe a gente quer obedecer mas dá um tempo para a gente poder convencer a base que o Fernando Haddad é o Lula e o Lula é o Haddad dá um tempinho isso não é automático era só isso entendeu então assim não estou conseguindo vender internamente então tem que ter os advogados que estavam atuando lá ajudaram o TSE a fazer isso a gente me contou aqui ao invés do comando político prestando atenção naquele julgamento os advogados espalharam a fake news na véspera de que o Lula não ia ser julgado naquela sexta-feira e aí eu falei olha eles foram pegos de calça curta porque em tese o julgamento foi marcado de surpresa mas estavam todos lá para assistir fazer sustentação oral ninguém inclusive em Brasília sexta-feira ninguém fica as pessoas voltam para os seus estados inclusive quem não mora lá entendeu então para o pessoal estar ali é porque eles sabiam que ia ter aquela pauta e o TSE ajudou também no mesmo dia que os advogados pararam essa versão tem referência explícita a Helena Chagas colocou os advogados do PT conversaram com todos os ministros inclusive com o Barroso estão dizendo que não vai ter o julgamento amanhã aí foi o TSE soltou a pauta dizendo que não tinha julgamento do Lula aí de surpresa entre aspas os malvadões do golpe malvadões do golpe pegaram de surpresa defesa marcaram mas estavam todos lá bonitinhos já com pronto seu discursinho para fazer da tribuna da defesa e coisa e tal quando poderiam muito bem não estar lá na sexta-feira em Brasília então essa situação ali ficou claro que eles estavam junto com o TSE combinaram aquela versão assim primeiro você dá a porrada diz que vai tirar o horário eleitoral logo depois se oferece a cenourinha e fala se trocar pelo Haddad imediatamente aí a gente deixa o horário eleitoral voltar foi uma dobradinha o advogado fez pedido esclarecimento eles foram para trás fizeram então mas se vocês passarem de tantos por cento do tempo usando a imagem do Lula nós vamos tirar o horário eleitoral agora se vocês usarem com moderação Lula daí nós deixamos e assim vai né não só isso cara olha o que eles disseram se vocês colocarem o Lula como apoiador do plano B aí eu deixo olha a pegadinha pessoal porque todo mundo quer que o Lula apareça no horário eleitoral então eu falo assim gente para a gente colocar o Lula por favor bota ele apoiando o Haddad porque aí sim a gente vai conseguir o horário eleitoral vamos conseguir transferir os votos pegar o legado de homem vivo né mas a gente quer discutir a herança de pessoa viva assim mesmo então pois é isso o Carlos Krebs ficou claríssimo para quem assistiu aquele julgamento eu já tinha essa impressão e até pelas conversas que eu mantenho com fontes e eu confirmei vendo ali na sexta-feira que esse era o caso a defesa os advogados de defesa não eram advogados de defesa eram advogados de ataque era advogados de ataque o presidente Lula porque estavam defendendo o plano B eu já falei que algumas pessoas até não compreendem quando eu falo assim olha eles estão necessariamente querendo o mal do presidente Lula eu não posso afirmar isso eu não posso afirmar então pode ser que eles entendam que isso é o melhor para o Lula não ser candidato acham que o Haddad pode ganhar que o Haddad ganhando pode ajudar o Lula e aí por isso eles estão fazendo fazendo atuando em desfavor da candidatura do Lula e em favor da substituição agora o que é certo e o que a gente sabe Carlos é que eles no mínimo estão tendo uma violação ética gravíssima porque quem otorgou a procuração para ser representado na justiça eleitoral foi o presidente Lula e o cliente manda o cliente escolhe e ele quer ser candidato e ele queria que os recursos fossem tocados de uma maneira a garantir a candidatura e não para se sabotar ele não está lá fazendo chicana ele queria o recurso para fazer exercer o seu direito mais do que o direito dele o direito da soberania popular agora esses advogados não estão seguindo podem achar que podem achar ou não não sei mas enfim a gente dá o benefício da dúvida pode ser que eles acham que é o melhor para o Lula pode ser mas não é o que o Lula quer e a gente já tem Carlos um antecedente quando teve aquela história de transferir o Lula para a prisão domiciliar o Sepulveda Pertence tinha negociado isso na segunda turma do Supremo Tribunal Federal o presidente Lula desautorizou e o Sepulveda Pertence estava negociando o Eugênio Aragão estava apoiando nos bastidores ajudou também a articulação e estava defendendo-se internamente e o presidente Lula chamou o Cristiano Zanin para ele publicar uma nota e ir lá desautorizar e falar eu não vou ter de versar sobre a minha inocência a história e ele com seu tirocínio político ele viu que era uma maçã envenenada era um cavalo de Troia se ele tivesse sido mandado para a prisão domiciliar o pessoal no dia seguinte ia falar olha lá já foi livrado pelos camaradas dele ele aparelhou o Supremo negociou o pessoal agora vai ficar com a sua tornozeleira de ouro na piscina tomando caipirinha não sei o que e tal era uma maçã envenenada era um presente de grego e aí ele viu e falou não eu vou ficar aqui vou ficar aqui porque ou eu saio daqui inocentado ou eu fico para mostrar que tem uma injustiça essa é a questão então daquela vez o Eugênio Aragão da mesma forma fez isso o presidente Lula criou uma coisa ele defendia outra e até por isso até depois em outras questões também o Sepulveda Pertence acabou saindo da defesa do presidente Lula agora dessa vez na justiça eleitoral está acontecendo a mesma coisa o Eugênio Aragão na qualidade de advogado da coligação e o Luiz Fernando Casagrande Pereira como advogado do Lula eles estão com a procuração mas não estão não estão levando a cabo a orientação do cliente que é a manutenção da candidatura do Lula até o Eugênio Aragão fica numa posição mais dúbia porque como é da coligação aí também entra o interesse do PC do B aí entra também o interesse do PROS e tal e tem muita gente do plano B no PT também no comando passando coisa pra ele aí tudo bem agora o Luiz Fernando Casagrande Pereira não esse sim é procurador do presidente Lula a gente queria ver essa defesa do Lula é isso que a gente quer da candidatura é isso que o presidente Lula pediu e o pessoal está botando a faca no pescoço dele pra ele definir amanhã você viu aí o Fernando Haddad nessa entrevista você acabou de ver ele falou amanhã terça-feira vai ser decidido como se a Rosa Weber só encaminhou o recurso hoje pro Supremo Tribunal Federal a gente acabou de ler aqui vou botar o Ismael Moraes de novo isso é sensacional essa notícia será que eu já fechei tu vê como é difícil né Romulus a gente acaba ficando com a moral abalada se sentindo imagina o Lula que está isolado na cela sem acesso às informações sempre ouvindo por outros o que acontece no lado de fora assim como esses mesmos outros nos trazem filtradas as mensagens dele deve ser muito difícil muito mais difícil pra ele do que pra nós então a gente não tem o direito de esmorecer você tem toda a razão Carlos Krebs já botei enquanto estava falando aí botei na tela a notícia do a notícia do Ismael Moraes dessa manhã dizendo que só agora a Rosa Weber encaminhou como era como era o procedimento ela fez o que está correto encaminhou o recurso do Lula pro STF e agora sim vai ser processado a gente tem grandes expectativas que o STF vai dar uma liminar ou que vai manter a candidatura não, a gente tem todos os pés atrás com o STF mas a gente tem que tensionar ao máximo esses ministros tem que ser obrigados a dizer eu sou um golpista eu não respeito as Nações Unidas eu rasgo a minha biografia a gente tem que forçar eles eles estão doidos por isso que eles querem a substituição imediata e natural como disse o Merroal Pereira e como está dizendo o Fernando Haddad eles querem justamente não precisar dizer que eles são golpistas o Barroso ficou arrasado era visível o nervosismo dele naquela sexta-feira sendo obrigado aí contra o que ele defendeu a vida inteira é isso que a gente quer ver tem que tensionar tem que mostrar explicitar que é o golpe e o Haddad não é essa pessoa a gente viu aí como ele não vai explicitar que é golpe ele fala que golpe é palavra forte ele fala que tirar o Lula da eleição é um casuísmo ele fala que combate à corrupção o PT foi o que mais combateu ele fala que não vai ser não vai perder para o Ministério Público porque ele não roubou essa pessoa não é do combate ao golpe o judiciário é o golpe no Brasil eles são os operadores do golpe nas falas dele ele só legitima ele só legitima a atuação do judiciário brasileiro que é golpista então mais uma vez estão com interesses alinhados como eu disse a direita e uma parte da esquerda unidas na operação de descarte ao Lula e não é coincidência que os dois tenham se unido para sequestrar a pauta com a história de Jair Bolsonaro desde a quinta-feira passada porque não querem que você fale sobre o Lula não querem que você fale sobre o recurso não querem que você fale sobre o tensionamento querem que você aceite que amanhã vai ter substituição de candidato já venderam como verdade olha você vê aí na entrevista ele falou terça-feira vamos ter uma definição não o recurso acabou de ir para o Supremo que história terça-feira vai ter uma definição não senhor olha Carlos está muito complicado a gente vai ficar com atenção olhando isso aqui eu queria dizer o seguinte antes de encerrar o programa eu atualizei ao longo da noite e hoje de manhã também um pouco o artigo que a gente publicou sobre essa questão do Bolsonaro mas o que a gente fala em grande medida justamente dessa operação para abafar o Lula porque esse é o objeto verdadeiro do artigo e a censura ou auto-censura da blogosfera que teve que repetir a missa o Messias teve que repetir a missa do PIG do Partido da Imprensa Gulpista porque senão podia ser taxada de fake news pelo Facebook eles morrem de medo disso como eu falei por causa dos acessos mas fora isso também porque eles estão no projeto do plano B em sua maioria e queriam sequestrar a pauta com alguma coisa para que as pessoas não falassem de Lula e da resistência dele então esse artigo aqui está lá no duploexpresso.com não sangra eis o milagre do novo Messias seus evangelistas novo Messias porque o Bolsonaro chama Jair Messias Bolsonaro seus evangelistas globo e blogosfera e aí esse ponto de interrogação entre parênteses pela exasperação pela questão difícil da gente ver a blogosfera tendo aderido a pauta da Rede Globo e essa operação de mascaramento da resistência do Lula terrível aí eu coloquei ontem ao vivo sobre aquela história de que já tinha uma posição lá da família do Bolsonaro quando foi pego em flagrante falsificando aquela camisa que é o seguinte o pessoal veio dizer ah mas eles já falaram que não é que aquilo foi uma recriação digital já assumiram que é uma fabricação que bom que eles assumiram e então é que eles não falaram desde o início eles foram pegos com calça curta e tiveram que admitir olha só deixa eu ver aqui botar o vou achar é exatamente então essa foi uma das atualizações que eu coloquei vamos lá olhar aqui em tempo lembra que a gente mostrou ontem olha só que facada se ouve e a gente já deu opinião que não ouve foi muito longe da palavra Brasil olha aqui no campo da esquerda e a imagem que o filho do Bolsonaro começou a usar na campanha colocou a facada no meio da palavra Brasil para ficar bem dramático e é certo que foi para isso que essa camisa foi feita inicialmente a facada no Brasil ele convenientemente naquele dia estava com essa camisa dizendo meu partido é o Brasil verde e amarelo na véspera do dia da república quando os militares a sua base iam se reunir no Brasil inteiro para as paradas militares assim é incrível como pode ter alguém que ele diz graças a Deus e graças a tudo o povo brasileiro é muito mais sabido do que isso e na maior parte não comprou essa história de atentado porque ela é fake até aqui olha só aí eu coloquei essa atualização dizendo o seguinte em tempo depois de questionado o filho de Bolsonaro teve de admitir e essas são as palavras do UOL não é assim ele revelou ele veio falar não ele teve de admitir só quando pressionado que se tratava sim de uma fabricação como os questionamentos já inundavam as redes sociais o cartel midiático os Bolsonaro acharam por bem realizar o prejuízo da falsificação e partiu para uma contenção pública de danos reparem que a matéria em que finalmente eles dão um braço a torcer e falam que a que a camisa é falsa só foi ao ar no UOL apenas Carlos Krebs apenas 19 horas depois do tweet do filho do Bolsonaro colocando a camisa então eu coloquei aqui e aqui está grifado depois de visitar o pai no hospital israelita Albert Einstein em São Paulo Flávio Bolsonaro admitiu que se tratava de uma montagem e contou que a camisa verdadeira foi jogada fora olha que conveniente Carlos Krebs foi jogada fora no momento que ele chegou na Santa Casa de Juiz de Fora porque os médicos tiveram que cortá-la para realizar uma cirurgia de emergência tudo bem se tivesse tido cirurgia eu não acredito que teve mas se tivesse tido é verdade que eles cortam a camiseta agora ninguém disse que ele jogou fora você sabe Carlos Krebs que o pijaminha do Getúlio Vargas com a bala está lá no Palácio do Catete quem for lá no Rio de Janeiro visitar está lá a pessoa não joga fora um documento não documento não mas um artefato histórico ainda mais dessa questão aí eleitoral do Brasil política acho difícil que tivesse jogado fora você não convierte aí olha que interessante só para vocês verem aqui como que eu estou falando procede vamos olhar a data do tweet do Bolsonaro eu vou aumentar aqui tem esse meme que a gente fez para mostrar a facada está vendo não é não é no local e ele colocou a facada no meio do Brasil aí está aqui o tweet do Bolsonaro do filho do Bolsonaro que ele colocou pela primeira vez foi 9h18 da manhã eu sei que vocês não estão vendo direito aqui mas sendo lá no site você consegue ver melhor 9h18 da manhã do dia 8 de setembro de 2018 está lá no próprio twitter dele se você for procurar você vai achar aqui quando que foi essa matéria ao ar no UOL no dia 9 dia seguinte às 4 da manhã portanto 19h só 19h depois que eles dizem que o Bolsonaro teve que admitir que era uma fabricação digital claro aquela altura 19h depois as redes sociais já tinham vindo abaixo mostrando esse erro grosseiro na falsificação eles tentaram falsificar então essa é a questão qual é a credibilidade dessas pessoas que estão sendo pegas no contrapé seguidamente estava de colete não estava de colete foi superficial não foi gravíssimo vai ser o hospital sírio-libanês não vai ser o Einstein não tem ninguém confia e agora a camisa tentou se colar colou eu lá não não era ah não é verdade é verdade não era não a gente fez uma fabricação digital e outra outra atualização ontem relevantíssima que eu coloquei vieram me alertar que uma pessoa no Twitter um jornalista das antigas Carlos Krebs deixa eu botar aqui era página 2 uma página ó é aqui era eu vou cortar revelou como os boletins médicos por que que talvez motivando aí por que que o teve essa transferência do Bolsonaro do Einstein do do sírio-libanês pro Einstein porque aliás transferência não porque que em vez de sair lá de de juiz de fora da Santa Casa ir pro sírio-libanês como era o plano original e os médicos já que ele tava sendo atendido por médicos do sírio-libanês lá que foram lá e não falaram que transfeririam por hora enfim não deram e essas pessoas lógico que por sigilo médico eles não podem eles serão até processados eles não vão revelar o que que eles viram o estado do paciente agora quem sabe daqui a pouco não vaza aí um relato essa é a Mônica Bergamo mas ela tá engajada no golpe né mas se não nos velhos tempos a Mônica Bergamo que sempre pega coisa lá no sírio-libanês quem sabe ela não conseguiu um relato em off de um desses quatro médicos pra dizer a verdade pra gente né seria bom mas acho difícil que ela possa dizer isso na Folha de São Paulo já que o pessoal está aderindo mesmo ao Bolsonaro mas aqui é uma um thread do Twitter em que eles mostram como os boletins médicos do Einstein estão à venda você pede o que você quer eu acho que você não deve ter visto ainda que eu publiquei você já tinha ido dormir ou não você tava cedo aí mas eu coloquei bem tarde aqui e eu coloquei a atualização logo depois disso que é uma história interessantíssima pra mostrar porque que ele acabou escolhendo o Albert Einstein Carlos Krebs olha só vou cortar aqui a imagem pra quem tá em casa lê comigo é uma reprodução da página do Carlos Henrique Machado aí a brocha pra ele reproduzo aqui nesse thread nessa tripa do Twitter os tweets um atrás do outro mais que interessante esse thread esse relato no Twitter mais que interessante que acabo de ler no Twitter todos sabem que o fascista candidato foi avaliado por uma equipe do sírio-libanês antes de ser transferido para São Paulo entretanto para a surpresa da classe médica de São Paulo o candidato acabou indo para o Albert Einstein o que gerou muitas perguntas pois bem vejam esse thread organizado pelo companheiro Tony Bulhões em cima de vários tweets do perfil página 2 jornalista e twitteiro de longa data o thread inclusive nessa época ele tava trabalhando no Estadão como ele revela aqui fazendo o levantamento de um outro caso mas que vai mostrar que esses boletins do Albert Einstein estão à venda e portanto não tem valor nenhum farei aqui um thread do página 2 em sequência porque ele fez na página dele mas com tweets isolados farei o flood sequenciado dele sobre a prática do hospital Albert Einstein e vocês tiram as próprias conclusões aí eu coloquei um print do primeiro mas eu printei todo o thread também se o pessoal atacar ele fizeram apagar eu já salvei todos os tweets do cara hoje tem uma história do senta que lá vem peide estrelando casão o casa grande o ex craque do corinthians e o hospital Albert Einstein era amanhã de algum dia que eu não me lembro quando cheguei a redação era bem cedo mas eu já tinha comido uma empada do boteco estadão lá na major quedinho enquanto eu soprava o café a palteira foi explicando da madrugada casão o casa grande comentarista da globo hoje estava com a namorada num jipe xeroqui bateu em alguns carros e capotou foi atendido por policiais e pelo corpo de bombeiros e como mando protocolo levado ao hospital das clínicas da USP público casão não ficou muito tempo no HC entre o acidente e a chegada ao HC amigos chamaram então não tinha nem chegado no HC já tinham chamado uma ambulância do hospital Albert Einstein foi nesse ponto que a pauta ficou interessante naquela hora da manhã o Einstein já havia soltado uma nota dizendo que casão estava em seu carro quando capotou e deu entrada no hospital com politraumatismo e estava inconsciente na UTI legal pensei a essa hora eu vou precisar fazer um obituário antes de sair pra rua antes de ficar chateado a história melhorou ainda mais nem a PM nem os bombeiros confirmavam que casão tinha algum trauma que sá politraumatismo vários traumas no corpo a assessoria do hospital das clínicas também negava que liberara um paciente tão mal quanto dizia o Einstein olha que semelhança aí o pessoal lá do lá do do Sírio ninguém falou em transferência e tal e se ele estivesse naquele estado seria temerário fazer uma transferência como eles descreveram que estava o Bolsonaro ninguém faria uma transferência naquele estado mas enfim ou seja tínhamos o casão na UTI do Einstein quase morrendo mas os bombeiros encontraram ele alterado mas não todo quebrado além disso o hospital das clínicas disse de todas as formas que o paciente havia recusado atendimento e optado por seguir para outro hospital e tinha politrauma perguntei o hospital das clínicas da USP não liguei para assessoria do Albert Einstein fulana falando com a pessoa você jura que PM bombeiros e o hospital das clínicas dizem que ele estava de boa e que chegou no Einstein a ponto de ficar em coma na UTI e ela respondeu esse é o boletim e por acaso há relato de um comportamento de ambulância de um capotamento de ambulância do Einstein durante a transferência ele estava bem no estado das clínicas será que ele teve um acidente na ambulância que estava levando ele para o Einstein e aí sim ele se quebrou todo então por acaso há relato de capotamento da ambulância do Einstein durante a transferência houve briga na ambulância os enfermeiros eram palmeirenses e quebraram ele lá dentro como se ele deram uma porrada nele dava para notar que ela ria do outro lado mas se manteve na mesma linha olha tudo que temos está no boletim disse ela então o que tínhamos era um ex-crack do Corinthians que sofrera um acidente fora resgatado com escoriações e horas depois saiu do HC no hospital das clínicas e deu entrada no Einstein desacordado e com politrauma a história opunha peraí não sei o que a história politrauma a história opunha o público o SUS o hospital das clínicas dos bombeiros com o privado o hospital Albert Einstein o SUS é uma merda até porque existe uma parada está sendo irônico aqui uma parada chamada CAD-SUIS um cadastro geral de pacientes em outro trem chamado Data-SUIS com dados sobre todo tipo de doença violência ou trauma no SUS mentir sobre o estado de saúde de uma pessoa é crime no particular faz parte do business do negócio anos mais tarde o Casa Grande lançou um livro e contou toda a verdade Carlos Krebs ele estava chapado chapado lá ele tem sabidamente problema com um toxicômano chapado é aquela coisa que alisa o cabelo ele tem um cabelo muito crespo ele tem um vício entorpecente totalmente cocaína então ele estava chapado e foi para o Einstein para fugir do assédio o Einstein nunca se explicou do ocorrido e nada lhe foi perguntado também para evitar o flagrante porque se for um acidente vai que machucou alguém iam pegar e ia dar problema então lá ele estava em isolamento e podia ser preservado também de uma persecução penal criminal e fugir do assédio o Einstein nunca se explicou do ocorrido e nada lhe foi perguntado vocês podem dar retweets nesse flood de como os boletins do Einstein são tão confiáveis quanto uma Kombi 69 subindo a serra todo o thread acima foi copiado do perfil página 2 aqui tem o link se você quiser lá ver o original aí esse já é o comentário da pessoa que fez essa reunião cada vez mais se acentu indícios sobre o ataque do talher fake por que o Albert Einstein por que não o sírio-libanês por que a própria família admitiu a princípio que foi um ferimento de raspão e depois todo o drama 30 guarda-costas que nada guardavam tantas perguntas e aí o próprio esse página 2 que fez esse relato retweetou esse tweet aqui que eu sei perfeito vou aumentar aqui para vocês conseguirem ler deixa eu ver se está direitinho lá quando foi tirada essa foto em 1985 Tancredo Neves já estava morto seguraram mais de 30 dias o anúncio da morte dele fizeram isso para que Sarney do PMDB pudesse assumir 100 novas eleições eleições diretas até outra vez até no colégio eleitoral quem sabe toda a equipe médica foi conivente olha os médicos aqui na foto com um morto não foi no Einstein mas mostra como se faz uma farsa política e como tem médico inescrupuloso disposto a fazer isso olha aqui o Tancredo Neves está morto lembra aquele filme que eles passavam na sessão da tarde um morto muito louco que os caras passam o filme inteiro andando com um morto eles ficam amarrando o cara é a mesma coisa olha isso aqui os caras fizeram uma foto com o Tancredo Neves morto colocaram um lenço no pescoço dele e tal para justamente adiaram a informação em 30 dias para poder garantir você acha que eles não fariam a mesma coisa nesse golpe em que muito mais coisa está em jogo na época do Tancredo não tinha pressão não com a luz cred não tinha a disputa entre os Estados Unidos e a China se agudizando dessa forma pelo contrário a União Soviética estava em decadência os Estados Unidos estavam em ascensão ganhando a Guerra Fria eles estavam em um contexto muito favorável agora são os Estados Unidos que estão em decadência quem tem a ascensão é o dragão chinês e os russos também junto com eles aliados aí na Eurásia então eles estão muito mais agressivos por estarem decadentes e estão dando golpe à torta direita em todo lugar em especial na América Latina você acha que eles não seriam capazes de fabricar mais uma vez algo do gênero? é claro que eles são e Carlos Krebs o estranhamento com relação a essa questão do sírio libanês assim para passar o recibo de que realmente tem coisa eu já falei aqui ontem vou repetir para fechar essa questão foi a jornalista Helena Chagas publicar uma notinha no blog dela sobre isso ela como eu falei aqui é a rainha dos isentões ela nunca se arrisca ela nunca bota o pescoço para fora para ela ousar fazer questionamentos ainda de uma maneira leve como ela costuma fazer há essa situação do Bolsonaro essa esquisitice de que ia para o sírio libanês depois resolveu ir para o Einstein é porque não é mais ousadia para Helena Chagas ousar é porque não é mais ousadia então é porque isso já é moeda corrente em Brasília todo mundo já aceita que realmente tem coisa estranha tem caroço nesse angulo olha só a notinha da Helena Chagas está lá também no artigo Bolsonaro foi examinado por médicos do sírio e acabou no Einstein e aí ela coloca aquelas pequenas coisas no texto para mostrar para as pessoas que entendem a maneira de ela descrever que aí tem coisa ela bota parece que parece que por alguma razão o pessoal do sírio recuou na primeira avaliação do pessoal do sírio foi descartada a transferência do candidato para o hospital paulista será que ia ser problemático Carlos Krebs manter o sigilo com ele ficando lá na Santa Casa há mais tempo no hospital será que não ia conseguir realmente esconder o que estava sendo veiculado depois era mentira aí botou o pessoal descartou o pessoal do sírio da transferência mas menos de 12 horas depois ele já estava no avião e isso o Carlos da maneira terrível que descreveram que ele estava imagina 12 horas depois que ele estava todo aberto ferrado falando isso ele veio pingando sangue nesse voo era um banho de sangue sobre o estado de Minas e do Rio de Janeiro de São Paulo foi um horror é isso mesmo aí que ela bota saiu do território árabe para o território judeu então obviamente a gente também coloca os laços dele com a comunidade judaica que já saiu em socorro dele naquela questão lá quando ele foi acusado de racismo mas fora isso tem essa questão geopolítica que eu coloquei aqui Carlos que ele é um candidato um dos mais ontem eu cometi uma impropriedade que eu falei que ele era um dos candidatos mais impactados pela geopolítica mundial não quem é mais impactado pela geopolítica é o presidente Lula ele está preso por causa da questão geopolítica geostratégica mas o candidato Bolsonaro ele é o mais engajado na disputa geopolítica entre o ocidente anglo-sionista e as potências ascendentes da Eurásia Rússia China e outras ali aliadas por que eu digo que ele é mais engajado o presidente Lula se assumisse ele não ia tomar partido nenhum desses dois ele ia ser o Brasil soberano independente ele ia nem virar a orientação do Brasil para aderir as potências eurásianas nem ia aderir aos Estados Unidos ele ia fazer a política externa ativa e altiva dele da emancipação do Brasil ia ter parceria nos Estados Unidos ia ter parceria nos BRICS ia ter como ele teve mas não ia ter adesão a nenhum dos lados agora o Bolsonaro de todos os candidatos é aquele que é explicitamente a favor da adesão a um dos lados no caso o ocidente anglo-sionista ele várias vezes dá declaração nesse sentido então ele é o mais engajado na disputa geopolítica atual claramente agora o mais impactado é o presidente Lula que está preso certamente porque pelo perigo que ele representa para os interesses dessa aliança ocidental anglo-sionista no Brasil e também para enfraquecer os BRICS porque era o B dos BRICS essa é a questão agora ele tinha colocado essa questão mas aí fica a dúvida ou de repente são coisas que não são excludentes e se somam será que o pessoal do Einstein resolveu quebrar o galho dele como o pessoal do Sírio-Libanês não fez por essa aliança geostratégica o pessoal do Einstein que tem muita afinidade com o pessoal na comunidade judaica que é ligado ao movimento sionista que não se confunde judaísmo com sionismo são coisas distintas ou será que eles fizeram isso por negócio por grana que nem lá no caso do Casa Grande que comprou um boletim médico para o pessoal não saber que ele estava tinha consumido entorpecente será que é alguma coisinha que também não quer que o pessoal saiba que não teve nada e aí está pagando lá então é negócio ou é interesse de ao estratégico ou é os dois quem sabe aí né Carlos então fica a dúvida eu recomendo quem leu ontem esse artigo volte lá para ler hoje que eu coloquei várias atualizações eu não vou aqui falar de todas o artigo está lá no duploexpresso.com vou mostrar aqui de novo o título e o banner para você encontrar com facilidade olha só é esse aqui não sangra eis o milagre do novo messias seus evangelistas globo e blogosfera concluindo sempre Carlos Escreve vou voltar aqui a tela para a gente que tudo isso todo esse carnaval é para que você não fale de Lula e da resistência dele olha aí o recurso que eles queriam que você acreditasse que não existia mais está aí revelado hoje pelo Ismael Moraes todo esse carnaval do Bolsonaro é para que você não honre o sacrifício do presidente Lula o carnaval continua porque segundo o UOL a Rosa Weber teria encaminhado ao STF mas mantido a decisão de que até amanhã deverá ser decidido quem é o candidato como é que ele encaminha para outra pessoa decidir e diz para o colega eu estou encaminhando para ti mas tu tem que decidir até amanhã porque se não se não é impressionante é o voodoo lembra do voodoo é o voodoo judicial que ele pega substitui que se não está ferrado não sei o que tal que porcaria de recurso é esse se você tiver que substituir é revogável depois eles não vão aceitar novamente a volta não tem essa então é um recurso que perde o objeto aí sabe o que vai acontecer se eles substituirem o PT quando chegar no STF vai falar perdeu o objeto não preciso julgar é exatamente isso que eles querem o STF que é uma desculpa para não julgar e não colocar o seu nome na lama não pode não pode substituir amanhã então já está armado então agora com essa formação é isso eles querem que substitua para quando chegar no STF o Celso de Mello e seus coleguinhas dizerem que a ação perdeu o objeto não tinha pedido esse recurso para o Lula concorrer mas se já transferiu então perdeu o objeto eu não vou julgar não vou colocar golpista na minha testa não pode essa substituição depois dessa posição da Rosa Weber com esse voodoo aí Carlos Krebs não pode isso é traição total isso Rômulo exatamente vamos exigir que então o Celso de Mello diga olha eu vou votar assim assim assado e que o PT vai ter infelizmente perdeu o prazo porque era tinha que ter decidido até ontem mas eu estou dizendo que ele não pode ou eu estou dizendo que ele poderia eles tem que se expor não é o PT se adiantar e tirar essa responsabilidade que está na mão do STF e poder dizer Carlos Krebs eles que não desrespeitaram a ONU porque quem desrespeitou foi o PT que substituiu o candidato então eles respeitam o direito internacional não podemos cair nessa cilada Carlos Krebs importante seu alerta aí no final duplo expresso sul Obrigado.